Vai, Luísa! Peguei ele! Corre! Eu vou atrás dele! Ele me mata! E aí, família Elo! Tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje, eu tô aqui na Elo House de Oplão e eu vou levar vocês pra acompanhar um pouquinho do nosso dia aqui, ó. Antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha esse vídeo e comenta o que vocês querem que a gente grave, o que vocês querem que a gente vá. Ó, tô aqui no meu quarto e tá cheio de coisa, bagunça, gente. Já acabei de chegar na rua e antes eu vou ver o que as pessoas dessa casa estão fazendo. Bom dia! Bom dia! O que vocês estão fazendo? Nem me chamaram os bandolos. Ué, nem me chamou. Tem que gravar com a gente. O que é isso, gente? Tá gravando um vídeo com uma câmera especial que imprime foto na hora. Entendeu? E é isso, tão gravando, é a vida. E por que que o giz aqui? É porque a gente imprimiu, ia coloriar a foto que a gente imprimiu, entendeu? Ai, você não coloriu ainda. Nossa, igualzinho. Nem editou, né? Ô, Luísa, ô, Luísa, aqui, você pára, gente. Ó, igualzinho. Isso aqui é quando o Renaldo vai no quiropraxista, né? O que que é isso? É quando vai fazer a quiropraxista aqui, tipo... Eu acho que ele, normalmente, mesmo. Ô, Luísa, pára de camisô, que eu vou te falar que eu tô igual um ET nessa foto aí, tá? E talvez você seja igual um ET na vida dela também. Caraca, velho, puxa ela, mano. Ela é igual. É, Luísa, sacané, fazendo... Que expulsar o quê, gente? Eu vim participar aqui, interagir com vocês. Entendi, interagi. Entendi. Fico muito feliz com a sua interação, mas deixe que você não me zoe, entendeu? Ué, mas você se autozoou. Pô, mas você tá fobada, hein? Você sabe aí? Sabe da linha? Hã? Sabe da linha? A gente tá gravando. Eu sei, ela é morada do Renaldo? Aham. Então, se você sabe da linha, eu sei ela. Ai, gente, tchau pra vocês. Ô, você sabe onde a gente vai hoje à tarde? Aonde? Um laser tag. Mentira. Juro. Um laser tag, eu amo. Eu também amo. Vamos fazer meninas contra meninos? Aninho. Eu e a Aninha vamos ganhar, obviamente. Se eu fosse vocês, eu já me preparava pra derrota. Aninha! Aninha, 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 Aninha. O que você tá fazendo? Bom, então, eu tô esperando almoço, porque eu tô com muita fome. Ah, entendi. Sabe que você tá plantada do lado de quem tá cozinhando, não adianta muita coisa. Adianta, entendeu? A pressão é uma ótima ferramenta, entendeu? A Lua, ela tá aqui me vendo, aí ela sabe que eu tô com fome. Aí ela me alimenta. E isso me atrapalha. Também uma direta. Uma direta. Aninha, sabe onde a gente vai jogar hoje? Onde? No laser tag. A gente vai jogar laser tag. E, ó, eu já falei pros meninos, a gente vai formar um time. Eu e você contra os dois. Calma. Laser tag é tipo aquele jogo de arminha de laser? Só que de laser, é. Nossa, eu sempre vi isso nos filmes americanos e eu sempre tive vontade de jogar. Eu também nunca joguei, eu tô muito ansiosa. E eu acho que a gente é muito boa, né? Não, a gente vai dar uma surpresa. Com certeza é melhor que os meninos a gente é. Ó, então depois do almoço a gente já apronta e vai, pode ser? Tá bom. A gente arruma e vai comer. Ai, eu tô animada. Ô, gente, vocês estão enchendo a barriga demais. Vocês esqueceram? A gente vai pro laser tag. Eu tô comendo pra ter sustância pra lutar por conosco, entendeu? É, que a gente vai ganhar, né, Aninha? Eu tô comendo tão boco. É, se eu fosse você, Adalda, eu já ficava esperto com a sua dúvida. É o terceiro prato dela. Eu tô comendo, então, quem a gente tem? Terceiro prato? Terceiro prato. Quê? Aninha, a gente já ganhou. Meu, vai tá correndo com câmera lenta. É, eu tenho certeza que vai, que a gente vai ganhar. Bom, rapaziada, é o seguinte. Chegamos aqui agora em um laser tag. É um jogo muito divertido, onde a gente coloca esses coletes e, basicamente, é um jogo de acertar o álcool. Cada participante tem esse lançador e quando você aperta um botão, olha só, um laser é marcado. Se você conseguir acertar o peito ou o ombro, basicamente as partes que brilham no colete do seu adversário, você marca ponto. E aí, a gente veio aqui pra esse lugar pra fazer um desafio muito legal entre os meninos versus as meninas. Se eu acertar a Luísa, por exemplo, olha só o que acontece. Um efeito sonoro aparece pra ela, falando que ela foi atingida, e um pra mim aparece indicando que eu pontuei. O jogo é meio que um si por si, ou seja, eu vou conseguir acertar o Biel, o Biel vai conseguir me acertar, as meninas também vão conseguir acertar, só que no final nós vamos somar os meus pontos com os do Biel e o da Aninha com o da Luísa. Quem tiver mais pontos somados, vence! E lembrando, gente, que nós estamos quase alcançando os 500 mil inscritos, isso significa que vai entrar um novo integrante na família Elo. Também não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e de se inscrever no canal pra gente aumentar essa família. Ó, gente, e já comentem aí hashtag Team Meninas, porque Aninha, eu tô prevendo já e é a gente que ganha. Ô, Luísa, tá achando o quê? Os meninos que vão ganhar, galera? Comentem aí hashtag Team Meninos, Team Biel e Analdinho. Enfim, galera, vocês entenderam as regras, vamos começar esse jogo e vamos ver quem vai vencer. Beleza? Valendo! Bora lá! Mas você gostou de acertar em mim, Luísa? Tchau! Ela gostou de acertar. Mas tá, vamos embora. Vamos lá! Tem alguém ali. Tô vendo uma luzinha ali e tá me acertando. Como eu sou bom de mira. Caramba, a Luísa me surpreendeu. Yes! Se ela fosse você, eu corria, viu, Analdo? Eu tenho que eliminar a Luísa ou a Aninha. Vamos lá. Eu acho que o Bielinha também. Vamos lá, vamos lá. Ela vai, ela vai lá. Ela me eliminou. Acertei o Biel em cheio. Agora eu vou procurar o Analdo. Tô, Analdo! As meninas têm uma mira muito melhor. Na boa, gente, não tá fácil esse jogo. Mas aqui é assim por si até a hora de somar os pontos. quem eu encontrar, eu vou eliminar. Vem comigo, vem comigo. Ó, eu tô vendo uma luzinha passando ali, ó. Eu vi uma luzinha passando ali. Eu vou progredir. Perdeu, perdeu, perdeu! Perdeu, perdeu! Perdeu, perdeu! Perdeu, perdeu! Que raiva! Mas pelo menos eu ganhei ponto. Ai, que susto! Ele salvou! Boa! Eu acho que você deve estar ganhando. Procura o Biel e eu vou procurar o Analdo de novo. Toma! Gente, o Biel tá tentando atingir alguém e eu acho que ele tá com a guarda completamente abaixada. Olha ele. Eu acho que ele tá tentando acertar a Luísa. Eu vou chegar por trás. Vem! Toma, Biel! Oxi! Cadê o Analdo? Fala logo! Tá lá! Lá onde? Lá em Ciclipo. Cadê ele? Ele falou que tá lá, então vou pra lá. Seja discreta. Ah, velho! Que raiva! Galera, eu sempre joguei FPS no computador. Ali, ali! Anitta, ali, Anitta, ali! Toma, Anitta! Toma nas costas! Ai! Ai, acertei a Luísa. Olha aqui, galera. Eu consigo ver quantos pontos eu tô fazendo aqui, ó. 395 pontos é o que eu fiz até agora. Preciso fazer mais pontos se eu quiser vencer esse negócio que eu não sei quantos pontos o Biel tá fazendo. Eu preciso achar o Biel. Vem comigo. Não acredito nisso. Ele tava escondido igual um rato. Mano, eu consegui eliminar a minha muito na sorte. Agora, peraí. Ô, Biel. Você me acertou, velho. Você me acertou também. No final, somos pontos. Agora as meninas estão ali, ó. Acerta, acerta ela! Acerta ela! Acerta! A minha tá ali no fundo! A minha tá ali no fundo! Vai, 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 vai! Eu não enxergo mais o Renaldo! Ah, o Biel tá ali! Vai, Luísa! Peguei ele! Corre! Eu vou atrás dele! Eliminar! Eu não entendi o que aconteceu. Volta aqui! Perdeu, 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 perdeu! Perdeu, perdeu! Ah, já tomou o tempo! É, galera. Vamos ver agora quantos pontos cada um fez e vamos somar pra ver se os meninos venceram ou se as meninas venceram. As meninas venceram. As meninas com certeza venceram. É óbvio. O jogo acabou e eu fiz esses pontos aqui, ó. No fim das contas, 825 pontos mais... Quantos você fez, Biel? 910 pontos. Eu e o Biel junto fizemos 1.735 pontos. Vamos ver agora a soma dos pontos das meninas. Eu fiz... 200. Quanto? 200. Fala alto! 200! Eu fiz... Tava escrito 285. 825! Não, fala a verdade. É 285. Então a soma de vocês é... 485. Ou seja... Ótimo dos meninos, venho! Deu! Eu não sei como eles venceram. Eles não tiveram nem a conexão de acertar o tapinha. A gente acerta. Aninha. Ah, Luiz, vambora. Bom, meus amigos, eu acho que com essa vitória dos meninos aqui no Lasertag, esse vídeo da Elo pode se encerrar. Se você gostou, deixa muito like e se inscreve aqui no canal da Elo pra ajudar a gente a chegar em 500 mil inscritos. E quando chegar em 500 mil inscritos, a gente vai escolher um novo integrante aqui pro grupo. Não esqueça de conferir o canal de todos os membros, tá tudo na descrição. Então vai lá conferir o canal de todo mundo. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo da Elo. Valeu, falou e tchau! Tchau!